Não é tarde para você recomeçar. Não é tarde para você tentar novamente. Deus te concede agora mais uma chance. E Ele te convida a fazer o que é certo dessa vez. O Senhor te chama para viver algo novo e diferente. Chega de cair nos mesmos erros. Chega de andar em círculos, nas mesmas coisas de sempre. Retorne para a presença de Deus. Retorne para a casa do Pai. Retorne de volta para o seu momento diário de intimidade com o Senhor. Pois você sabe que, longe da presença dEle, é impossível existir. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, nesse momento eu elevo a Ti a vida desse irmão e dessa irmã que me ouvem, trazendo diante do Senhor cada coração cansado, cada alma sedenta do Teu amor. Pai, eu clamo para que o Senhor renove as Suas forças e os capacite para este recomeço. Para que possam encontrar a coragem e a paz que tanto desejam. Que as barreiras que os impedem de retornar à Tua presença sejam derrubadas agora. E que com um coração quebrantado, eles possam sentir o Teu chamado de volta ao lar. Toca nele, Senhor, para que saibam que, ainda que se sintam indignos, o Senhor nunca deixou de amá-los. Senhor, ajuda-os a silenciar as vozes que insistem em dizer que não há mais retorno, que não há mais lugar para eles ao Teu lado. Sabemos que essas são mentiras do inimigo, que tentam afastá-los do Teu amor e da Tua graça. Que eles possam ouvir, acima de tudo, o som do Teu coração. Que bate com compaixão e anseio pelo retorno de cada um deles. Que sintam o Teu abraço, Pai, e a Tua alegria em recebê-los de volta. Porque o Senhor os deseja em uma caminhada íntima e constante. Dê a cada pessoa a certeza de que o Teu perdão é maior do que qualquer erro. E que todos os dias o Senhor os espera ansiosamente. Eu também abençoo o dia desse irmão e dessa irmã que estão junto comigo aqui nessa oração. Que o Senhor guie seus passos, ilumine suas escolhas e os envolva em Tua paz. Eu profetizo sobre a vida deles um dia de esperança. Onde mesmo em meio aos desafios, eles possam sentir a Tua presença cuidando de cada detalhe. Que possam enxergar o Teu agir, Pai. E que as pequenas vitórias e conquistas os lembrem de que o Senhor está sempre com eles. O Senhor está sempre conosco. Que seja um dia marcado pela Tua graça e pelo Teu favor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te encha de motivação e sabedoria para o dia de hoje. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos começando mais um momento na presença de Deus. Se inscreva no canal, se é a primeira vez aqui. Ative o sininho das notificações para saber sempre que tiver uma palavra nova para você. E deixe o seu like para ajudar a espalhar essa palavra para muitas pessoas. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 17 ao verso 20, está escrito. Caindo em si, ele disse A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Eu gosto de ler essas palavras do livro de Lucas e me colocar no lugar do filho pródigo. Pois todos nós já estivemos nessa posição um dia, onde estávamos num caminho de sombras, estávamos indo de mal a pior, quando de repente tivemos aquele clique e caímos em nós mesmos. O texto diz, caindo em si. O que muitas pessoas não entendem é que quando isso acontece, não acontece porque nós somos bons e, no fundo, a nossa natureza sempre nos convida ao arrependimento. Sabe, irmãos, infelizmente é o contrário. Se dependesse de nós mesmos, ficaríamos para sempre no pecado. Quando nós sentimos esse arrependimento, quando sentimos esse desejo imediato de querer mudar e de queremos sair dessa situação em que nos encontramos, na verdade, quem nos convida a isso, quem nos traz essa vontade de mudar é o Espírito Santo de Deus. Então, sempre que se sentir arrependido por algo, ao invés de se amedrontar por isso, se alegre na disciplina do Senhor. Pois isso é um sinal de que Ele está perto de você. Eu poderia dizer que isso é uma opinião minha, mas além da Bíblia nos confirmar que é o Espírito que gera arrependimento em nós, como está escrito em João, capítulo 16, versículo 8, que diz assim, Quando Ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas, além disso, nós ainda temos outra confirmação de que, mesmo que o primeiro passo tenha sido dado pelo filho pródigo em direção ao seu pai, assim que o pai o avistou de longe, o que ele fez? Correu em direção ao seu filho e o abraçou, colocou novas vestes nele e mandou que preparassem um banquete para comemorar a volta do filho. Mas eu quero que você pense em algo que a maioria de nós nem nos damos conta quando lemos a parábola do filho pródigo. Bom, a Bíblia relata o momento de arrependimento dele, o momento em que ele cai em si e o momento em que ele retorna. Mas, lendo assim, parece que ele saiu de onde estava, deu alguns poucos passos e logo voltou para a casa de seu pai. Porém, não sabemos o quão longe da casa do pai esse filho estava e não sabemos quantos passos ele teve que dar até voltar para o seu lar. Não sabemos se a estrada que ele percorreu estava esburacada e propícia a acidentes e quedas constantes. Provavelmente, no caminho, houve momentos em que o filho pensou em desistir e pensou em continuar a viver a vida miserável que estava vivendo. Quem pensaria em trocar uma vida digna por um banquete com porcos? Em sã consciência? Ninguém. Mas só quem já teve que sacudir a pesada lama do pecado e da culpa para se colocar de pé novamente, sabe o quão difícil é prosseguir para uma nova vida com Cristo. Mesmo que a sua vida atual esteja totalmente ruim e precária. Acontece que a zona de conforto nem sempre é só um lugar que nos faz bem. Às vezes, a nossa zona de conforto nos machuca, nos oprime e nos enche de culpa. E mesmo assim, infelizmente, é para ela que acabamos retornando sempre. Talvez você até saiba que a vida que você levava hoje é algo terrível e sombrio comparado com a vida que você costumava ter em Cristo. Mas como poderia você sair de onde se encontra agora? Com que forças você lutaria para isso? E só existe uma saída para você. O nome dessa saída é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nesse momento, Jesus se encontra do seu lado, com as mãos estendidas, prontas para te tirarem da lama, da sujeira e de tudo isso que tem te mantido impuro, paralisado e com frio. Dê um passo em direção à casa de seu pai e saiba que, ao te avistar de longe mesmo, ele vem correndo em sua direção, com a força de um leão, rugindo pela eternidade, te chamando desde o ventre da sua mãe para ser um só com ele. O seu caminho de volta nem sempre vai ser tranquilo e marcado apenas por vitória, sabe? Vão ter momentos em que você vai ser persuadido pelo inimigo a largar tudo, entregar os pontos e aceitar todo o pecado, toda a lama e toda a sujeira que acumulou ao longo desse tempo. Mas respire fundo, abra o seu coração em oração e se concentre na voz que te chama distante, dizendo, vem, filho amado, eu te espero, eu te desejo e eu quero te mostrar que o seu lugar é aqui. O seu caminho de volta, meu irmão, minha irmã, talvez tenha sido repleto de desafios, de vozes contrárias e de momentos em que a força pareceu lhe faltar. Talvez você sinta que enfrenta ataques ferozes, nunca antes experimentados, como se cada passo em direção a Deus trouxesse à tona barreiras e obstáculos que surgem para te desanimar. É como se o inimigo soubesse da decisão do seu coração de retornar ao Pai e fizesse de tudo para te fazer retroceder. E nesse processo, há dias em que o peso parece insuportável, quando o passado insiste em te assombrar e as dúvidas tentam tomar o controle da sua mente. Mas eu quero que você saiba, meu querido, minha querida, que mesmo em meio a esses ataques e tentações, Deus está contigo, Ele vê o seu esforço, Ele sabe o quanto tem sido difícil para você se manter firme nessa jornada de volta. E ainda que você sinta que está sozinho, Deus caminha ao seu lado, fortalecendo suas pernas cansadas e acalmando o seu coração atribulado. Não se permita desistir, não ceda ao desespero, a vitória está à sua frente e o Pai te espera de braços abertos para te receber. Mesmo quando o caminho parece interminável, lembre-se de que cada passo é uma aproximação da graça e do amor que te esperam na casa do Senhor. A morte não foi capaz de te separar de Deus, então creia, o seu pecado também não será. em Provérbios capítulo 10 versículo 12 está escrito o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. E em 1 João capítulo 1 verso 9 diz assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu irmão, minha irmã, fale com o Senhor hoje, seja sincero, entre na presença de Deus com humildade e fé e declare que você precisa dele, declare que você precisa mais dele do que sente que precisa do pecado. Declare por onde você esteve sem medo de ser julgado pois na verdade você apenas será perdoado. Conte de toda a lama, toda a escuridão e mentiras com as quais você se envolveu e receba o perdão do Pai e a chance de recomeçar a viver. Nesse momento eu vou fazer uma oração por você. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé Eu voltarei para Deus. Escreva isso. Eu voltarei para Deus. Amém? Senhor, eu te agradeço por esse momento de reflexão e por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra. Agradeço por essa oportunidade de nos voltarmos para Ti, por essa chance de recomeço e pela Tua presença que nunca nos abandona, mesmo quando nos sentimos tão distantes. Obrigado, Pai, pelo amor incondicional que cobre todas as nossas falhas e pelo perdão que Tu ofereces de braços abertos. Eu clamo, Senhor, para que o Teu perdão alcance cada coração arrependido agora. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos perdoe pelos pecados cometidos, pelos erros que repetidamente tantas vezes nos afastaram da Tua presença. Que o Teu perdão nos lave de toda culpa, nos purifique de toda injustiça e nos faça novos. Que cada pessoa que está aqui possa sentir o Teu amor curativo e libertador. Senhor, meu Deus, nesse momento eu oro especialmente por aqueles que estão enfrentando a jornada de retorno, o caminho de volta. Eu sei que muitos enfrentam ataques espirituais, pensamentos de desistência e vozes que tentam desviá-los desse propósito. Que Tu, ó Deus, os fortaleça em cada passo, sustentando-os nas dificuldades e renovando neles a certeza de que és fiel para recebê-los de volta. Que eles sintam o Teu amor acalmando suas angústias e o Teu poder os protegendo das armadilhas do inimigo. Eu também apresento diante de Ti os pedidos de oração que foram deixados aqui nos comentários. Manifesta o Teu poder nas áreas onde os Teus filhos têm clamado e intercedido. Eu peço pela cura dos que estão enfermos, que o Teu toque restaurador alcance aqueles que pedem por si ou por seus familiares e amigos que estão doentes. restaura Senhor cada célula cada órgão cada tecido e traz a saúde plena segundo a Tua vontade. Eu oro Senhor pelos casamentos e pelos relacionamentos que precisam de restauração. Que a Tua paz e o Teu amor preencha os lares trazendo perdão reconciliação e unidade para aqueles que enfrentam dificuldades em seus casamentos. eu peço também por aqueles que estão enfrentando causas na justiça que o Senhor seja o advogado fiel trazendo justiça e favor aos que precisam da Tua intervenção. Eu oro por aqueles que têm parentes, filhos, esposos ou esposas que enfrentam o vício das drogas ou qualquer outro vício. Manifesta o Teu poder libertador quebrando toda a cadeia e trazendo libertação para aqueles que estão presos. Dê força Pai a essas famílias para que não desistam e que cada um desses lares seja transformado pelo Teu amor. Eu peço ainda por aqueles que enfrentam problemas financeiros e dificuldades para prover as suas famílias que o Senhor traga sustento abra portas de emprego e oportunidades e nos ensine a administrar o que o Senhor tem nos dado com sabedoria. Manifesta a Tua provisão na vida de cada pessoa. Eu apresento ao Senhor todos aqueles que estão em busca de paz mental, emocional e espiritual. Que o Espírito Santo os console e os guie, trazendo tranquilidade e confiança, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu entrego todos esses pedidos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor está no controle. Seja feita a Tua vontade, para a Tua glória e para o bem de cada vida aqui presente. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Você está no seu caminho de volta e cada dia será um novo desafio. Cada dia vai ser uma nova batalha, mas com perseverança, com Deus do seu lado e com a palavra de Deus no seu coração, você vai conseguir. Se inscreva no nosso outro canal, o Minuto Reflexão, que tem mensagens inéditas de saúde mental, de motivação e de fé todos os dias. O link vai estar na tela final desse vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa palavra com todos os seus contatos, pois ela pode fazer a diferença na vida de alguém hoje. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Inscreva-se